Fala galera, tudo bem? Hoje o 10 Minutos no Ar está especial, nós estamos aqui no Citibank Hall e nós vamos curtir uma galera muito legal que todos vocês conhecem no Kid Festival. Vamos lá, confere com a gente. A partir de agora, você vai cantar, sonhar, dançar e se divertir. Vamos fazer uma viagem musical pelo tempo. Preparem-se, está começando o Kid Festival. Com 4Joy, Gabriela Saiba, Pedro Henrique e Jean Paulo. Feliz momento! E além de estarmos muito felizes, é um prazer enorme poder dividir esse palco maravilhoso com as pessoas que a gente tanto gosta. Os nossos amigos. É verdade. E nós preparamos muitas, mas muitas surpresas para vocês. Ah não, Gustavo, eu não acredito que você está mexendo com o celular para entrar no nosso show. Ai, peraí, é rapidinho. Ah, não, Gustavo, por favor, né? Ai, tá bom. Desculpa, gente. Oi, galera! É o Kid Festival estar na área. E nós somos o... 4Joy! Eu espero que vocês possam curtir muito o nosso show. Ah, não, Gustavo, para de se mexer no celular. Eu acho que a Benga me saiu com os outros, mas aqui não dá. Olha isso aqui. Eita, namorado! Eita, namorado! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto